No último final de semana, mais precisamente no sábado 21 de setembro, Curitiba, no Paraná, viu o surgimento de mais um FM no seu dial. Trata-se da Rádio Evangelizar AM 1430, que passou a ser sintonizada no FM, no 96,7. O fato, existado pelo mapa de atualização do TudoRadio.com, é na verdade um primeiro passo para a criação da Rádio Evangelizar EASE, FM 96,7, que tem a estreia prevista para o próximo mês, outubro. Com a novidade, o grupo liderado pelo padre Reginaldo Manzotti, um abraço para ele, passará até três rádios FM na capital paranaense, que carregam a marca Evangelizar. Além de gerir a tradicional Clube FM 101,5, a 96,7 FM é fruto do processo de migração da amplitude modulada para a frequência modulada do canal, que já abrigou, a histórica Rádio Clube Paranaense, a B2. No momento, a emissora está fora do ar no FM, ela que estava transmitindo de forma experimental entre sábado, 21 de setembro, e ontem, 24 de setembro. Segundo a Purou, o TudoRadio.com, a Rádio Evangelizar EASE, será uma emissora cujo formato é uma variação de adulto contemporâneo, mas com a linguagem católica. Essas variações e segmentos são comuns em rádios de outros países e serão implantadas pela Rede Evangelizar na Praça de Curitiba. De acordo com a previsão do grupo, a ideia é lançar a nova programação a partir do dia 15 de outubro. Hoje, a 96,7 FM opera de forma experimental, repetindo a grade, que também é veiculada no 90,7 FM. A 96,7 FM é fruto do processo de migração do MPFM da antiga tradicional AM 1430, que por mais de 80 anos operou como a Rádio Clube Paranaense, a B2, permanecendo no ar até 2008. Entre 2011 e 2017, atuou como Rádio RB2, nome que remetia o tradicional nome da emissora PRB2, barra 2, a Rádio Clube. A partir de 2017, a estação passou a ser gerida pela Rede Evangelizar, substituindo a estação RB2, AM. Agora, a emissora está em fase final de transição para o FM. Então, está as informações sempre deles do TudoRadio.com. Então, está aí você que é de Curitiba e região, aguarde aí que você vai sintonizar a Rádio Evangelizar no 96,7 FM em Curitiba e região. Parabéns aí para o pessoal da Rede Evangelizar e também para o pessoal do TudoRadio.com, que escreveu essa reportagem muito completa e muito bem feita. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia, está nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Para você ler, ver, seguir, comentar, seguir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e seguir as nossas redes sociais, arroba Fala Mais Online.